Centro comercial Shopping center Grandes armazéns Department store Boutique Loja Shop Comércio Store Supermercado Supermarket Centro de compras Shopping mall Comerciante Merchant Cliente Customer Caixa Cashier Carrinho de compras Shopping cart Cesta de compras Shopping basket Shopping basket Shopping basket Oferta Offer 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 Desconto Discount Discount Vitrine Shop window Shop window Arara de promoções Sale rack Loja de roupas Clothing store Clothing store Loja de eletrônicos Electronics store Electronics store Electronics store Loja de sapatos Shoe store Shoe store Shoe store Livraria Book store Book store Book store Book store Loja de brinquedos Toy store Toy store Toy store Joalheria Jewelry store Jewelry store Jewelry store Loja de móveis Furniture store Furniture store Furniture store Loja de conveniência Convenience store Convenience store Convenience store Loja de animais Pet store Pet store Loja de música Music store Music store Music store Loja de artigos esportivos Sporting goods store Loja de beleza Loja de beleza Loja de beleza Loja de beleza Praça de alimentação Praça de alimentação Food court hermoso Cafeteria 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 Restaurante Restaurant Cinema Cinema Área de brincar Play Area Estacionamento Parking Escada rolante Escalator Elevador Elevador Caixa eletrônico Atm Segurança Security Loja de presentes Gift Shop Gift Shop Atendimento ao Cliente Customer Service Política de devolução Return Policy Return Policy Sacola de compras Shopping Bag Shopping Bag Recibo Receipt 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 Cartão de crédito Credit Card Credit Card Dinheiro Dinheiro Cash Cash Recibo de compra Purchase Receipt Purchase Receipt Promoção Promotion 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 Marca Brand Brand Experiência de compras Shopping Experience Shopping Experience Shopping Experience Shopping Experience Vendedor Ambulante Street Vendor Street Vendor